Olá pessoas, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de The Biting of Bumbo. After Bumbo Plus. Como vocês estão nessa terça-feira maravilhosa de... De... Apolion, ok. Quase. Quase Keeper. Mas hoje não. Curse of alguma coisa? Of the Labyrinth, ok. Sem problemas. Terça-feira, velho. Terça-feira, Old Dude. Old Dude. Altitude. Aqui está, aliás. HLA 9. Pzzi! Então, gente. Vou falar aqui com vocês. De uma coisa. Que é doida. Bumbo. Vai ser lançado semana que vem. Certo? Ai, ai. Ah, não. Eu não tinha... Extra large. Eu ferrei a minha chance com o demônio. Meu Deus. Deal with the devil. Ih, que medo. Ok. Sorte que eles são bem devagar e que eles não se transformam em outro bicho aqui. Muito obrigado pela cadência de choro. Para quem não sabe, The Legend of Bumbo é o jogo novo do Edmund McMillan. Vai sair semana que vem. Hoje é dia o quê? Terça. Eu já vou ver que dia que é hoje. Eu só não quero tirar meu olho do lance aqui. Porque um lance é um lance, romance é romance. E a vida é uma vida. Se eu tomo um tapa de um maluco campeão, eu vou para a Valita também. E eu não queria me perdoar. 12 do 11, certo? Pelo que eu sei, é a semana que vem que lança o jogo do Bumbo. Ai, meu Deus do céu, esportioli. Ele é um prequel, digamos assim. Sabe? Vem antes do By Novisic. É o Bumbo do By Novisic. Obviamente. Quer dizer, pode não ser tão óbvio assim, né? Mas se é o mesmo criador do By Novisic. E tem o nome que é o mesmo personagem. Você provavelmente poderia ligar os pontos, certo? E... E parece ser da hora pra caramba. Ele tem um bagulho, uma pegada meio Slay the Spire. Com Dice Dungeons. E é tipo de Connect Four. Você tem... E By Novisic também, né? Porque você tem vários itens. E aí tu mexe num tabuleiro pra você conectar... Sabe? Você conecta três. Sabe Candy Crush? Que você conecta três. Quebra o doce. Cai o bagulhete. Só que esse você tem que conectar quatro. Eu acho que eu quero achar a minha sala dourada antes de enfrentar o boss. Eu não tô... Não tô tão... Sabe? Confiante. E... Não sei. Eu vou engolir ele, dane-se. Aí, me deu... Me deu dano. Muito obrigado. Eu tava pensando... Será que eu pego ele pra ver se a gente consegue fazer o super mendigo? Eu nunca fiz o super mendigo em vídeo. Só fiz... Só fiz no save passado. Que eu tinha do jogo aqui. Eu perdi. Perdi um save desse jogo, cara. Ó. A dor. Ó. Perdão. O cara não morre. Aranha. Parece que a aranha tá flutuando ele. Vocês tão vendo isso? Tá, tipo, gravitacionando nele. Rodando nele. Bom. Então... Parece da hora pra cacete. Ok. E ele tá custando... Ah... Vinte e quatro reais. Agora. E eu... Tô... Muito afim de comprar... É... Deveia ter deixado isso aí aí. É... Bom. A gente não ia conseguir... Nenhum charge aqui, né? Não é como se esse cara fosse dar bateria pra gente, mas... Não sei. Quem sabe? É... Não. Não tem quem sabe. Eu acho que... Só é o que é mesmo. Pelo menos esse cara aqui vai dar algum item do demônio, provavelmente, pra gente. Pelo menos tem chance de dar item do demônio. Eu não sei mais como é que funciona essa desgraça. Parece da hora pra cacete o Legend of Bumble. Eu tô com vontade de... Trazer pro canal. Então ficaria... Onde antes era o Tetris. Dois ranges upgrades. Você perdeu a sua sanidade mental, jogo. Cacete de agulha. Só item lixo, velho. Ahn... Ahn... Bom. Pelo menos a gente ganhou... Apesar de itens lixos. A gente ganhou cadência de choro e dano. Então. Tem como ficar bastante triste, mas... Não tão triste quanto eu ficaria. Se eu não tivesse o Diapolion. Ahn... Ahn... Só que é aquele bagulho, né? Eu tô... Desempregado. Então todo o dinheiro... É tipo... Sabe quando você tá jogando Overwatch ou... Sei lá. Qualquer tipo de... Jogo... Que... Seja de time. E tenha um suporte. E daí você no seu time não tem nenhum suporte. Ah, o que você fala. Todo dano é permanente. Permanente. Pernamente. Permanente. Tá certo. Todo dano... É permanente. Mas o que significa a palavra permanente? Porque eu lembro que aqui... Tinha um lugar... Que... Que tava escrito Bingo Permanente. Aqui na cidade. E velho... Ahn... O lugar caiu. Tipo, literalmente. Caiu. Quebrou. Estatelou-se no chão. Não é mais Bingo lá. Como que é permanente? Entende? O que que é permanente? Aquele bagulho lá destruiu... Todo o sentido da palavra permanente pra mim. Eu não sei mais o que isso significa. Ha-ha. Foi pro lugar onde a bomba não pode me acertar, rapaz. Oh. Isso. Eu ia falar por que que ele não destruiu a... A lágrima dele. Geralmente ele destrói. Ah, não. Nossa, mas as lágrimas... O que que aconteceu? Geralmente os bagulhos que ele atira não demoram tanto assim pra morrer. Eu resolvi enfrentar ele primeiro porque... Três tiros! Como que a gente não apanhou aqui? Nice. Porque se ele der item ruim a gente já engole ele, mas... Sim, a gente perdeu a chance do demônio fazendo isso. Então não valeu a pena, eu acho. Eu não deveria ter feito. Ah, dane-se. Sejamos sensatos aqui. Tô com a colher... Tô correndo livre pelos campos... Ok. Ah, meu Deus. Não apanhei. Caraca. Me digam aí nos comentários se vocês têm... Afim-visilidade de assistir ou não. Porque, meu Deus, eu pensei que... Eu vou engolir esse cara. Ok. Mais cadência de choro. Eu aceito. Porque, tipo, velho... Por que que eu não engoliria aquele cara, sabe? Essa é a pergunta que eu faço. Eu vou comprar essa pílula. One that makes you larger. Incrível. É exatamente isso que eu estava querendo na minha vida. Eu pensei que ia ser ruim de assistir. Ele é meio, né? Slay the Spire. Mas tem bem mais... Eu acho que é mais difícil de entender o jogo. Mas eu achava, pelo menos, que era mais difícil de entender o jogo. Porque ele é bem... Ele tem bastante coisa na tela e bastante coisa acontecendo. Então, ele... Tem uma aparente... Ele intimida. Entendeu? Ele aparenta ser difícil de entender. Mas depois que eu vi... Sabe? Depois que eu vi, eu falei... Nossa! Na verdade, não é nada difícil. Ah, que seja lemon party essa desgraça. Por favor. Ah! Isso aqui não dá dano. Eu só não tomo dano. Incrível. Nossa senhora, velho. Quando esse cara morrer, ele vai explodir em milhões de lágrimas. Então, cuidado. Nice. O bagulho é... Um por vez. E ir na calma, cara. Muito obrigado pelo coração azul. Coração azul. E barrará la luna para que ruguemos. Ah, mas quer saber de uma coisa que vocês podem fazer a me ajudar a poder comprar os jogos? Sem ficar... Sem ficar pensando no dano permanente de não ter um healer. Caraca, velho. Não coloque esse maluco na frente da porta, não, velho. Se você tá doido. Parece que eu tomei dano à toa ali. Tem um aplicativo que vocês podem baixar no Google Store que se chama Google Opinion Rewards. Se vocês colocarem lá na Play Store Google Opinion Rewards, perdão. Já vão achar. E o que esse aplicativo faz? Ele é da Google. E ele tem, tipo, umas pesquisas que você pode fazer. Você responde às pesquisas. Que eles colocam lá, né? Então, tipo, agora, por exemplo, eu baixei ele hoje pra ver como funcionava certinho. Então, você coloca sua conta no Google. Você coloca seu nome, CPF, idade, blá, blá, blá. Você passa suas informações, né? E daí tem uma tela lá que agora tá falando, tipo, ah, não tem pesquisa. Certo? No momento. Volte mais tarde. Mas quando tem pesquisa, aparece a pesquisa lá. E daí tu responde às pesquisas. E tu ganha... Bom, eu acho que vale a pena. E tu ganha dinheiro. Dinheiro virtual, certo? Você ganha saldo na Google Play Store. Na Google Play Store. Play Center. Por responder às pesquisas. Certo? Pela sua opinião. O que... Por que que eu... Ah! Tô... Falando isso. Por que... Meu caro... Pequeno... Amigo verde. Meu Deus do céu! Por favor! Ok. Vamos foi. Ah! Meu nariz! Meu nariz! Meu nariz! Tá coçando, meu nariz. Calma. Vai, vai. Bota o pescoço aí. Nice. Na hora certa. Por que... Ahn... Com o saldo da Google, você pode se tornar um membro. Do canal, certo? Custa, tipo... Eu acho que o menor plano que eu coloquei aqui foi R$3,00. Por mês. Daí, se pessoas suficientes se tornarem membros do canal... O bagulho vai, vai, vai melhorando, certo? Então, eu super recomendo... Que vocês façam isso. Eu vou fazer um vídeo depois... Ahn... Só falando disso. Só preciso dar um jeito de, sei lá, gravar o celular e tal... Pra mostrar tudo certinho. O tutorial. Mas... Mas... Mas aí vocês podem... Velho, ajudar. Eu acho que, tipo, super vale a pena. Eu vou pegar isso aqui. Eu vou usar Perthrow. Oh! Mini Mush. Ele me deixa mais rápido, não é? Eu acho que a gente... A gente pode fazer melhor. A gente pode fazer melhor. Não. A gente pode fazer melhor. Tudo bem. Eu acho que eu deveria ter deixado Perthrow... Pra quando esse bagulho aqui quebrasse, né? Podemos fazer melhor. Podemos fazer melhor. Eu vou engolir você. Droga. Deu mais velocidade. Não é ruim velocidade, né? Obviamente. Mas... Gostaria de mais dano aí. Cacete agora. Bom. Fazer um vídeo depois. Mostrando certinho. Fazendo um tutorialzinho. Mas, velho. Não é... Não é nada complicado. É só baixar o bagulho e responder as pesquisas. Você ganha o dinheiro. Eu não sei o quanto que ganha ainda. Ok? Pode ser que ganhe, tipo... Não ganhe tanto. Preciso de outro coração azul agora. Por resposta. Não pode ser meio que um... Não pode ser meio que um... Qual que é o nome? Um... Um pouco de... Um pouco de grinding ali que tem que fazer. Black up. Incrível. Como? Como que eu faço? Quero pegar aquilo ali. Eu acho que aqui, ó. Você explode aqui. Você passa por baixo. Mais. Ok. Maravilhoso. Quem que é? Gurdy. Grande Gurdy. Na real, eu não gosto de colocar bomba nesse cara, velho. Eu gosto de estar livre para ficar onde eu quero ficar. E me locomover por onde eu quiser me locomover. Sabe? Desse jeito. Sem ter medo, tipo... Ah, se eu chegar lá perto eu vou tomar dano da bomba. Se bem que, né? Seja insensato isso aqui. Posso me arriscar um pouco de vez em quando. Nice. Ok, esse aqui é HP up. Então vamos deixar ele para depois do demônio. É. Uh, incrível. Ótimo. Amei. Então a gente faz o seguinte. Primeiro a gente gasta aqui. Ok. 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 Ah. The Hierophant. Incrível, incrível, incrível. Ok. Ok. Nice. Agora a gente pega isso aqui. Pega isso aqui. Pega isso aqui. Ganha mais vida. Dá o fora. Pega isso aqui. Ganha mais vida. E mais cadência de choro. Incrível. Ok. Maravilha. De zero a herói. Não instalar. Instalar. Não instalar. Cacete. Igual o Arnold Schwarzenegger. Quando ele comprou um PC novo, veio instalado o Windows 10. Só que o Arnold Schwarzenegger não é, não é tão, ele não manja tanto assim, né, de, das tecnologias. Daí ele não gostou. Ele falou, velho, eu não consigo mexer direito nesse bagulho. Levou lá pro, pra assistência técnica e falou, velho, não dá pra, eu não sei mexer nesse computador. Eu não sei o que fazer. O sistema operacional dele. Porque isso é uma coisa que pessoas que não sabem de computador falam. O sistema operacional dele. É muito complicado pra mim. Daí o cara foi, ah, então tá, qual que, qual que você usava antes, então, qual que você quer que eu instale. Aí ele fala, instala a vista, baby. Um. Uou. Ok. Um, there's something wrong. Can't you hear me, Major Tom? Can't you hear me, Major Tom? Bom, eu acho que esse item tá bugado. Isso é um pouco... Distrai um pouco. Certo? E dá um pouco de medo. Mas... Ok. Incrível. Nunca tinha visto esse bug acontecer antes. Quebramos o jogo, não da maneira que, geralmente, se quebra o jogo no Bain of Isaac, velho. Certo? Incrível. Maneiro. Maneiro. Ok, muito obrigado. Nossa senhora, esse bagulho tá... Nunca vi isso acontecer antes. Em todos esses anos dessa indústria vital, essa é a primeira vez que isso me acontece. O que eu tô falando é instalem a desgraça do Google Rewards, ganhem o saldo lá no Google Store, usem o saldo do Google Store pra se tornar membro do canal. Ahn... Ajudem o canal. Mano, 3 reais cada um que assiste. Imagina só. Dava pra... Poxa, dava pra eu ganhar. Mas porque quanto tá agora, eu acho que eu ganho uma vez a cada, tipo, quase dois anos. Não é bons... Antes, quando eu tava na Machinima, tinha isso, né, que era melhor porque... Tipo, ok que a Machinima ficava com uma parte, mas apesar dela ter também... Pra quem não sabe o que é a Machinima... Engola esse lixo. É uma... Network. Agora eu acho que já tá tudo extinto as networks, né. Mas é uma network, era uma network. Foi a maior network do Brasil por muito tempo. Que... Que o que ela faz é, tipo assim... A ideia dela... Era pra ajudar os canais... A não terem problemas com direitos autorais, certo? Essa era a ideia das networks. Só que elas ficavam com uma parte do dinheiro do canal... Por dar todo esse suporte e tal, né. Ahn... Mas... Quanto mais o tempo foi passando, mais as networks foram se transformando só em, tipo... Não fazem nada, só pega dinheiro do canal... A toa. Então eu já tava querendo sair da Machinima faz um tempo. Mas o bom de quando eu tava na Machinima... É que mesmo eles tendo também o bagulho de ter... Ter que juntar 100 dólares pra... Pra pagar... Né. Porque só ia enviar o pagamento quando juntassem 100 dólares. Eles não esperavam. Eles mandavam pagamento todo mês. Então mesmo que fosse, tipo... Poxa... 5 dólares por mês... Já ajudava pra comprar uns joguinhos e tal. Né. Deve demorar uns 3 meses, mas... Era uma ajuda. Isso aqui vai ser bookworm. Será que vale a pena? Dane-se. Pronto. Muito obrigado. Vamos dar o fora. Então... Ajudava um pouco, né? Agora com só o Google... Tem o bagulho de... O Google ainda pega... Um pouco do dinheiro. Mas é... Menos... A parte que o Google ganha... Menos que a da... É que... Na real... Tinha a parte do Google... E tirava a parte do Google... E daí da parte que eu ia ganhar... Ia uma... Uma parte pra Network... E depois uma parte pra mim. Então meio que dividia em 3, né? Agora... Só com o Google... Pelo menos... Dividi em 2. E não em 2... Duas partes iguais, né? Eu ganho mais que o Google ganha com o meu canal, mas... Mas o Google... Ele não envia... Enquanto não juntar 100 dólares. Por isso que eu falei... Que tipo... A média do que a gente ganha aqui... Por mês... Acho que demora... Uns 2 anos... Quase... Muito perto... Só uns... Ah... 20 meses... Pra juntar... E... E aí é... Tenso, né, cara? É muito tempo sem ganhar nenhum dinheiro ali. Com o YouTube. E tá difícil também... Arranjar... Tá difícil arranjar tudo, cara. Eu prefiro... Pronto. Ganhei velocidade, ok? A gente já tem... Boa sorte ali. Velocidade acaba sendo mais importante mesmo. Mas eu preferia tentar ganhar... Ganhar dano... Certo? A ganhar só... A ter certeza de ganhar sorte. Quem sabe a sorte já não estava comigo pra eu ganhar dano. Hã? 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 Não sei se eu quero pegar a pílula a mais. Ace of Hearts. Incrível. Tchau. A pílula não tá fazendo nada. Não vem as porcaria das pílulas. Eu andei no lixo do bagulho, velho. Então é. Você tem uma média de quantos... Bios 50? Por vídeo? De Isaac, pelo menos, né? Não vou falar nada dos vídeos de... De Sredespire. Mas... Poxa. Imagina. Hã? 50 vezes 3, 150 reais. Já é bastante, pô. Eu acho que ia dar pra... Ganhar perto... De 100 dólares... A cada 3 meses. Claro que tem também os planos mais... Caros aí. Que vocês podem assinar também. É só clicar no Se Tornar Um Membro. E ajudar o canal, velho. Simples assim. Então... Seria bem legal. E daí vocês ganham os emotes também... Pra usar em live stream e tal. Fica com o nomezinho destacado. Blas, blas, blas. Os emotes são os mais legais. Aliás, se eu conseguir mais um membro, eu ganho mais um... Dois espaços de emote. Blas. Blas. Ok. Então é meio que... Por um. Por um coração. Eu venho aqui. Olha, olha esses... Essas desgraças aqui. Sei, a cabeça do Gupy é a cabeça do Gupy. Mas... A gente não vai ficar com a cabeça do Gupy. Eu prefiro ainda ficar com o bagulho de sugar ali. Ou não. Na verdade não. Eu vou ficar com a cabeça do Gupy. Tchau, bagulho de sugar. Porque agora a gente vai chegar numa hora que vai cada vez ter menos itens. Então pode não vir nenhum item interessante. Mas eu acho que o... Como a gente não sugou nenhum item de... Que dê alguma coisa, sabe? Porque aquele item ali, pra quem não sabe... Putz. Andei pro lado errado, velho. Aquele item ali, pra quem não sabe... O... Horf, quase. O... O item que o Apollyon começa... Se você suga os itens... Passivos... Você ganha um status aleatório, certo? Tudo sobre os status aqui. Se você... Suga um item ativo... No caso, tipo a cabeça do Gupy... Ele... Ele meio que tipo assim... Agora ele... Ele tá dentro do... Do Void ali. E daí toda vez que você usar o Void... Vai usar o item ativo que você sugou também. Então se a gente sugasse, por exemplo... Book of Revelations... Que dá um coração e... O outro que dá um... O outro coração, sabe? Um dá um coração azul... O outro dá um coração... A Bíblia satânica, eu acho. Dá um coração... Negro. Eu ia usar uma vez o Void, daí além de usar o Void... Também eu ia usar esses dois livros. Eu iria ganhar... Dois corações. Eu vi que esse aqui é mímico. Não sejamos tão acelerados... A ponto de... Nos ferrarmos. Nossa. Esse rimou é real, cara. Oi. Meu Deus. E... Esse seria bom demais, entende? Claro que não valia a pena... Então, tipo, o item ia ficando melhor. O item, de fato. Mas... Não valia a pena sugar o... A cabeça do Grumpy... Porque a cabeça do Grumpy a gente pode usar toda vez a cada uma vez. E... Se a gente sugasse, a gente ia poder usar toda vez a cada seis salas. Entendeu, 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 entendeu? Todo mundo já sabe disso, provavelmente, mas... Vamos explicar pelos vaiquês, né? Bag of Marbles. Incrível. Eu não posso. Queria. Queria muito. Mas do... No poeiro. A gente tá com o Locust of the Death, por lá. Eu acho que eu prefiro ficar com... As mosquinhas a mais. Do que qualquer um desses. Que triste que a gente não pode fazer os bagulho com o demônio, cara. Mas é isso aí, então, cara. Então fica assim, então. Boss of Steel, não? Boss of Steel? I am excited! Tá? Vamos esperar passar esse... Harry Potter aqui. Are you all wizard? Eu não sei. Alguém sabe o porquê diabo da garoa que é... Are you all wizard? Essa desgraça. Você fica vesgo. Qual que é a ideia, velho? Ah, eu não consigo. Vamos embora. Ficar parado aqui esperando... Esse bagulho passar é demais pro meu... Pequeno coração. Vocês viram a velocidade que tava o Larry Jr. ali, né? Ok. E outro aqui tá bugado o bagulho. Eu não poderia deixar o Locust of Death pra lá. Tem que ser um item muito bom pra fazer o lagar o Locust of Death agora. Full! Eu acho que a Walking on Sunshine vai ser melhor que o Full. Porque se a gente cair... Caso a gente caia numa sala de puzzle, a gente pode só usar isso aqui e andar em todos os botões e dane-se. Que susto, velho. Adrenalina ali. Sei lá qual que é o nome. Não é adrenalina. Desse que explode tudo. Pensei que tinha sido o inimigo que tinha explodido tudo. É... Eutanásia. Eu tinha que ver, velho. E se fosse a cabeça do Chihuahua? E se fosse... A cabeça... Delo... Chihuahuas. Ok. Morra, por favor. Será que se eu engolir o Locust of Death o bagulho vai continuar bugado? Eu acho que vai sumir, né? Acho que não vai bugar, não. Vai... Não vai continuar bugado, no caso. Porque o negócio vai sumir. Não! Eu não vi aquele cara vindo. Quando eu vi já era tarde. E assim virou mortal. Mas não bebeu a gota final. Mas... Mandando a força de um deus. Que sorte a do... Pepe. Cacete. Calma. Cadê? Alguma vida, velho. Me dê vida, jogo. Ui. Tive que fazer o Drift em Tóquio ali, hein? Que medo. Podia usar também o... Walking on Sunshine. Pra você conseguir escapar dessas coisas. Não se esqueça. Se for tomar dano, usa o Walking on Sunshine. Feels like Walking on Sunshine. Ótima. Eutanásia! Damper. Famosa sala... Acaba com as minhas moscas. Não devia ter usado agora. Foi uma ação... Ula! Tudo bom? Foi uma ação precipitada. Pode voltar pra nos assombrar esse bagulhete. Devia ter feito aquilo. Mas tudo bem. Tudo bem. Não é hora de ter dúvida. Que diabo que é isso? O jogo tá quebrado, gente. O jogo... A run está quebrada. De uma maneira literal. Como que tá voando? Meu Deus! Eu não tô vendo os tiros! De nenhum deles? Oh! Não. De um eu tava. Os tiros vermelhos já não aparecem mais. Tiros vermelhos não aparecem mais. Não tocam só a guitarra. É sim. Por favor? Não? Será que tá caindo um monte de coração azul aqui, só que tá bugado? Não tô vendo? Ai, meu Deus! Ah, não. Ele não tava atirando. Ok. Por um momento eu pensei que ele tava bugado também. Ok. Ok. Eu não sei de onde surgiu o outro tiro ali, mas eu fico feliz que ele tenha surgido. Por tiro eu quero dizer o outro... A outra vida. Uh! Ok. É um bom... É um bom... É um bom item. Vou ficar aqui comigo. Esse item engole qualquer coisa e transforme em status. Vamos continuar. Foi uma boa luta ali contra o demônio ali. A gente ganhou vida, pelo menos. E ganhamos também o Lamp of Coal, que não dá pra reclamar, né? Melhor do que a alternativa. Melhor do que a alternativa porque a gente já tem a cabeça do Gupy, que já funciona muito bem pra gente. Nice. Nice. Easy money, velho. Eu vou... Eu tenho que fazer isso. Aê, nice. Vamos esperar acabar tudo e a gente usa o Black Rune pra... Pra sugar. A gente não precisa desse item. Mas quem sabe a gente ganha outro item ruim aqui enquanto a gente acabar essa desgraça. A gente suga os dois ao mesmo tempo. Esse item deixa as nossas lágrimas maiores. Não vou negar. Também vou deixar pra sugar todas as moedas. Eu acho que ele suga. Espero pegar... Nice. Ah, transforme em mosca. Ah, ponto 50 de range. Se ferrar, jogo. Sério? Tanta coisa que ele podia ter aumentado. Tipo, o dano. É incrível que a gente tá com 3 de sorte. E não cai vida, velho. Aliás, desbugou o loco. Ah, é que o sapato saiu dali. Entendi. Não. Eu vou morrer. O cara apareceu bem onde eu tava andando. Olha, mais sorte. Pra não aparecer vida. Pensei que eu ia morrer agora mesmo. Porque ele andou um pouco pro lado. Quando eu tava indo desviar. É, eu não... Uh. Uh. Meu Deus, a pedrinha. Ok. Tamo de volta no jogo. De volta no cavalo. Ainda não acabou. Só acaba quando terminar. The clutch rock. Deixa eu ver. Eu vou jogar o Lucklest of Death fora. E pegar de novo. Ou não. Strength. Ótimo. The lovers. Devil. Já com strength na mão. Quer dizer, não vai aparecer mais demônio, mas... Caso a gente esteja se ferrando com o pomboso, sei lá. Acho que vale a pena. Bom, em alguma hora da minha vida eu deixei o Lucklest of Death pra trás, aparentemente. E eu nem percebi. Luckdown. Incrível. 4 de sorte e não vem vida, velho. Opa. Tudo bom? Você poderia, por favor, falecer? 4. É um D6. Só não vai mudar nada. Eu queria. Ok. Calma. A gente consegue. Já enfrentei o Isaac muitas vezes. A run não tá ruim. Ok? A única coisa ruim da run é a vida. Porque é legal. Ai, meu Deus. Esses anjinhos em vez de cacete. Porque é legal. É legal, na minha opinião. Da hora. Ou será que é ilegal? Ou será que é Elon Musk? Ahn? Não sei. Ok. Vai pra cima. Eu tô com muito medo. Eu tô com muita vontade de usar Strength. Mas a gente tem que ter mais força que a força de usar a força. Pra gente não usar a força. Porque a gente vai matar ele sem tomar mais um dano. E o dano que a gente tomou foi dano de tonto. Agora a gente vai ganhar vida pra cacete. E vamos ganhar os melhores itens. Porque é assim que o jogo funciona. Curse of the Blind. Incrível. Dark Bomb. Nada de mal. False. Ok. Aquário. Deu um. Fuck. Uh, rapaz. Nossa senhora, velho. Nossa senhora. Ah. Ih, eu morri. Morri. Vamos ver. Eu continuei com a vida. What? Ai, ai, ai. Bom, eu não acho que eu vou sobreviver a isso aqui. Olha essa desgraça. Nossa. Sobrevivi por enquanto. O tiro dele não chega aqui. O tiro dele não chega aqui. O tiro dele não chega aqui. Tom e Jerry. Tom e Jerry. Tom e Jerry. Uuuuuh. Nossa, ele já conseguiu. Cacete de agulha, velho. Meu Deus. Nossa senhora, cara. A gente tá vivo ainda. Uh. Ok. A gente vai ganhar uma vida aqui. Por favor. Eu espero. Meu Deus, velho. Qual a chance? Cê tá doido. Ok. E aprendemos. Não, ganhamos vida. Aliás. E aprendemos uma coisa nova. Mais. Ganhamos vida. Que... Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ah. Droga. Se eu ficasse parado ali, eu tinha que ter sangue frio, cara. Porque se você usar o Strength pra ficar sem vida, você continua com a vida que o Strength te deu. Eu não sabia disso. E agora. Você sabe. Certo? Porque geralmente é só pela sala que você fica com o Strength, mano. Droga. Se tá o bagulho certo pra gente vencer é já enfrentar ele agora, mano. Ah. Se aparecer um Double Adversary aí, é bem capaz que a gente tome dano. A gente tem um Luck stat muito alto, então... Poderia nos ajudar... A não apanhar. A pegar mais... Algum item de vida. Não, não apanhar. Pegar mais algum item de vida. Mas eu acho que a gente ia apanhar no caminho. Ia acabar sendo pior. Ok. Deixa ele lerdo. Deixa ele lerdo. Eu não sei porque ele ficou lerdo, mas... Ah, o Stick Babies. Vai circulando, vai circulando. Não fica em the corner. In the corner of the corner. Little Jacob. E ele vai morrer. Quase que ele me acertou com aquele tiro. Uh! Coração disparou aqui, velho. Isso é doido. Agora eu tenho a decisão do Bumble. Porque ele tá com 15% de desconto. Ele vai ficar com 15% de desconto. E vai acabar, tipo, em uma hora os 15% de desconto. Então eu tenho que me decidir rápido. Obviamente eu vou comprar essa desgraça. Então, isso foi isso pra hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo obrigado por assistir a vocês. Pihara, quando vocês assistem, saúde. É isso aí, pessoal. Adeus, muchachos. Tchau, 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 tchau.